A caixa cair, sossega o seu dedinho nervoso, sossega o seu dedinho nervoso e guarda esse controle, é bom, pelo amor de Deus, porque o Alterosa Alerta está aqui atipelando, segundo ou, mais uma semana, mais uma semana de vitórias começando, o recado é pra você, levanta a cabeça guerreiro, levanta a guarda guerreira, porque eu sou mais você nessa guerra, cadê o Giroflex? É, cadê o Giroflex, pipoco pra todo lado, pipoco pra todo lado no tupi, execução, assassinato duplo, homicídio, dois mortos no local, dois feridos socorridos, explosão de violência, o alvo dos tiros seria o irmão de Rony Peixoto, quem traz todos os detalhes, é nossa referência no jornalismo policial, é Theo Correia. Olha Renato, o tiroteio chamou a atenção de moradores aqui do bairro Tupi, na região norte de Belo Horizonte, era fim de tarde, início de noite de domingo e a região, que é muito movimentada, estava cheia de carros e de pessoas que se divertiam nos bares, quatro homens foram baleados aqui nessa calçada, segundo informações do boletim de ocorrência, dois homens chegaram de moto e fizeram os disparos, os tiros deixaram marcas aqui na parede, a gente pode ver uma marca e ali no cantinho, outra marca, bem nesse ponto aqui. A informação que a gente tem é de que no momento em que houve os tiros, várias pessoas saíram correndo, os quatro baleados acabaram caindo aqui na calçada, dois aqui no chão e outros dois logo ali à frente. Eu vi os tiros, mas eu não vi nada não, porque eu estava arrumando para ir para a igreja, eu fui embora para a igreja. Foi em seguida assim, tá, 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 que é isso, tantos tiros assim. O pessoal viu, o pessoal mencionou desse correndo, se dispersar correndo e subiu para me ver. Quando eu cheguei aqui no local, eu já deparei com a situação. Um dos homens assassinados foi identificado como irmão de Rony Peixoto. Ele era conhecido como Leitão e dirigia o Clube Tupinense, que é um clube de futebol de várzea aqui do bairro. Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime pode estar ligado a uma rixa antiga ou uma briga que aconteceu durante uma partida de futebol nesse domingo. Também a suspeita de que a motivação esteja ligada ao tráfico de drogas. Imagens feitas por populares mostram a movimentação na rua logo após o crime. Tá lá, naquela terceira viatura lá, o pessoal já tá, ó, 30 feitos, entupi hoje, minha filha. Um homem de 53 anos e um de 36 foram socorridos e levados para o hospital Risoleta Neves com vida. Os mortos foram identificados como Carlos Eduardo de Paula Rocha, de 46 anos, e Cleiton Peixoto de Souza, de 49 anos, irmão de Rony Peixoto, que era apontado como braço direito de Fernandinho Beiramar no tráfico de drogas. Rony foi assassinado em 2022 após ganhar a liberdade condicional. Ele afirmava que havia deixado a criminalidade. Esse homem, que prefere não mostrar o rosto, conhecia Cleiton Peixoto e o amigo dele, que também foi assassinado. Nascemos juntos, jogamos bola juntos, mas não tinha essa tendência do tráfico. Pra mim não tá relacionado isso. Só se tiver por trás e nós não tava sabendo. Segundo a polícia, a briga que pode ter motivado o crime aconteceu no bar em frente ao campo do Tupinense, onde uma partida de futebol foi interrompida após um desentendimento por causa da arbitragem. A confusão, que começou em campo, terminou do lado de fora, com ameaças. Para a polícia, o alvo dos tiros era o irmão de Rony Peixoto, que patrocinava o clube Tupinense. Cleiton Peixoto tinha passagens por tráfico de drogas. Carlos Eduardo, por ameaça. Teve uma discussão, inclusive uma agressão com o árbitro, e posteriormente aí uma pessoa teria sido tirada do local e talvez tenha esse tipo de envolvimento. Ou pode ter envolvimento com tráfico de drogas, a gente também não sabe afirmar. A esclarecer a autoria dos assassinatos. É, Tiago Reis. Cadê o Juroflex? O que eu posso falar? Sim, é uma tradição do nosso futebol na rua. Você pode dizer muito melhor que eu, uma Tupinense é uma potência. Uma potência. É o atual campeão da chave Belo Horizonte, da Copa da Tiaia, dos melhores times aqui do nosso futebol amador. Olha o campo do Tupinense. Põe de novo a imagem. Exatamente. Lá no Tupi, ele fica lá no buracão, né, Renato? E aí o Paulo cantou na bola. E é uma possível linha, claro que, neste momento, é tudo preliminar. Por que é uma possível linha? Porque é muita coincidência, né? Tem acontecido poucas horas antes do fato. Poucas horas antes do assassinato. Vamos ver as imagens do campo aí, enquanto a turma separa. Ali. Olha o campo do Tupinense, Tiago. Ah, Renato, eu já fiz grandes transmissões ali. Aquela briga clássica de futebol amador, o quê? Com o árbitro, né? O que acontece? O tal do juiz sofre, né, Tiago? Você tá maluco. Se no profissional já é duro, você imagina no amador. Agora, Renato, lá apazou... Não sei, é preliminar, a gente cravar que é isso. O Cleiton é o Leitão, que eles chamam de Leitão, não é? Exatamente, é o Cleiton Peixoto. O Leitão. O Leitão, irmão do Rony Peixoto. O Leitão, ele apoia vários times do futebol amador. Me lembro dele na Ferroviária, na Pedreira. Que é o berço dele, né? E quando o irmão... Porque o Rony Peixoto é da Pedreira Prado Lopes, a família é da Pedreira Prado Lopes. E ele apoiou, durante muito tempo, lá a Ferroviária. O Leitão era muito querido no futebol amador. Agora, Renato, pra chegar a esse ponto, olha... Não sei, as investigações é quem vão dizer. Mas muito difícil ver briga no futebol amador terminar desse jeito, Renato. É, porque não é o motos operário. A briga no futebol amador termina no campo, né? Geralmente. Você põe a turma e ainda toma uma, né? Geralmente acaba no campo, né? Agora, é uma execução clássica, né? Porque chegaram duas motos, com quatro ocupantes. Pipoco pra todo lado. E o bar tava cheio, Renato? O bar tava lotado e foram direto no alvo que era o quê? O que é o bar da Giovanna lá no Tupi? É. Que a turma gosta lá? O que é isso, Renato? Então chegaram lá, meteram pipoco pra todo lado, Thiago? Num, claro, direcionamento. Então, não acredito, não sei, né? A investigação vai dizer, mas eu acho que pode ser... É mais provável, pela experiência... Pela experiência, que seja algo relacionado ao tráfico, ao mundo do crime, Thiago. Agora que aí entra um leque muito grande. Porque pode ser algo relacionado ao próprio Rony? Será a dívida do Rony até hoje? O Rony foi morto tem o quê? Uns três, dois, três anos? Foi abril de 2022, em Santa Luzia. Dois anos. O carro, chegaram lá e, ó, fritaram ele. Mas o próprio Rony, pelo menos, dizia que ele tava fora do mundo do crime. Ele dizia que tava fora. Esse é o Rony? Isso. Pesadão, durante muitos anos, foi o maior traficante do Estado, né, Renato? Exatamente. Ele é apontado, inclusive, por estudiosos, né? Como aquele que trouxe o craque pra região metropolitana de Belo Horizonte. Era o pai do craque em Belo Horizonte. Que legado horrível, hein? Meu Deus. Nossa Senhora. Destruiu tanto as famílias, né, Renato? Legado horrível. E ele se dizia muito arrependido, né? Ele deu a última entrevista dele, foi comigo. Eu me lembro. Foi uma entrevista logo, que ele disse que se dizia arrependido que... Ele tava até trabalhando de Uber, não tava? Hã? Ele tava trabalhando de Uber, tava tentando uma vida nova. Porém, os inimigos, né, Tiago? O Rony Peixoto tinha muito nome. Então, os inimigos nunca tiraram o olho dele. E pouco tempo antes dele morrer, morreu um outro traficante lá da Pedreira Prado Lopes. O Afonso Boy, o Hugo Boy, foi executado com um tiro de fuzil. Que isso, Renato? E pouco pra todo lado. Saindo da PPP em Ribeirão das Neves. O Rony ficou muito chateado com essa morte, ficou muito bolado. Há uma possível linha que os mesmos executores dele tentaram matar o Rony antes que ele pudesse querer com o Rony. Mas até hoje não se sabe quem matou o Rony? Até hoje, não. Não é um caso esclarecido até agora, Renato? É, até hoje nada esclarecido. Por quê? Meu Deus. É um crime profissional, Tiago. É o crime organizado. O crime organizado, você vê, a dificuldade foi pra descobrir o trem da Marielle, né? Demorou anos. O crime organizado não deixa brechas, né, Tiago? Os caras vão, conferem, mas não deixam muitas pistas. Mas não existe crime perfeito, né, Tiago? Não tem jeito. Uma hora, Renato, a casa cai. É, vamos acompanhar. Agora, tem que ver qual que é a questão aí do Leitão, né? Se é alguma treta dele, algum envolvimento dele, se é relacionado ao Rony ou ainda se tem a ver com o futebol amador, Tiago. É isso. Vamos continuar acompanhando. Ô, gente!